Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Com as ações do Deku na sociedade, mais detalhes são expostos sobre as decisões do personagem perante suas atitudes. Agora, com a união de Deku, All Might, Jainichi, Hawks e Endeavor, é formado um esquadrão entre os heróis e vigilantes para ir atrás de Jigaraki e companhia para acabar com o All For One de uma vez por todas! Música Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 310 de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui conversar e discutir um pouco mais sobre essas revelações relacionadas a Boku no Hero. Bakugou ali como segundo portador do One For All. O que está acontecendo aqui? Como assim? A gente tem alguém completamente semelhante ao personagem, a gente vai discutir, vai conversar bastante sobre isso logo depois do seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Logo depois desse vídeo você pode ir lá no nosso Discord que a gente está lá discutindo, conversando mais sobre este capítulo e outros animes e mangás também. Não deixe de se tornar membro aqui do canal clicando no botão de Seja Membro e ajudar o Geek Brasil com planos a partir de R$ 1,99 mensais. E também você pode ajudar o canal do Geek Brasil comprando através dos nossos links da Amazon. Aquele mangazinho, aquele action figure pode fazer realmente toda a diferença ajudar o canal através da nossa comissãozinha. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui um pouco sobre a perseguição dos vigilantes e como que esses personagens estão completamente fora de controle, né? De um lado nós temos o Deku, né? Que acaba se tornando o ideal do vigilante, daquele personagem que é a representação, como eu sempre falo nos vídeos aqui do canal do Geek Brasil, é a representação perfeita do Homem-Aranha e do Batman ali, né? Tanto das coisas da Marvel quanto também da DC. E a gente também observa como que o Deku é esse ideal de vigilante, ajudando até mesmo a polícia, mas agindo de uma forma ilegal, né? E aí a gente tem os outros vigilantes que estão completamente malucos, que estão completamente ali lidando com toda a situação, porque ao observarem seres completamente diferentes deles, eles começam a agir como se estivessem esquecidos das ações. Como não existem mais tanto heróis ali pra ser referência, eles acabaram realmente observando que qualquer ser estranho ou qualquer ser diferente deles acaba se tornando ali um vilão. E aí eles encontram ali uma mulher que tem ali a figura de uma raposa, né? Uma imagem de uma raposa, e eles acabam achando que ela é uma vilã. E eles vão atacar ela ao ponto de machucar até a chegada do Deku, né? O personagem acaba chegando ali e perguntando pra ela, o que você tá fazendo aqui? Não era pra você tá aqui, era pra você tá dentro de um colégio, era pra você tá dentro de uma base de proteção. E aí o Deku começa a tentar desfazer aquele caos que está acontecendo no meio da rua, falando, olha, ela não é uma vilã, ela é uma pessoa normal, ela só quer ir em direção a um dos colégios de proteção. E aí começa ali uma conversa entre o Deku e os vigilantes doidos que querem realmente atirar na personagem. O Deku consegue convencer eles de que ela não é uma vilã, e o personagem acaba direcionando ela até o All Might, né? O All Might que tá sendo esse suporte, dirigindo um carro ali de alta performance. O All Might não tá fraco, não. Mas ele acaba dirigindo esse carro ali de alta performance, ajudando o Deku a recolher essas pessoas e trazer elas pra Away e as demais escolas que estão protegendo esses cidadãos que não querem participar dessa confusão entre os vilões que escaparam das outras prisões e também do Tartarus e também dessas pessoas que cansaram realmente de ser protegido pelos heróis e estão agindo como vigilantes. É interessante que os heróis barra Deku estão tendo toda a paciência do mundo pra tentar ensinar a população a ser ali um herói, né? Mas eles vão ter que ter muito trabalho pra realmente falar e demonstrar todas essas questões. Só pra vocês terem uma ideia, a ideia ali, só pra vocês terem uma ideia, a ideia... Mas pra vocês terem uma ideia, a ideia ali de ter as escolas de formação de heróis é algo realmente intrigante, é algo bem interessante, né? O problema é que toda a estrutura, até um aluno se tornar um herói, tava completamente podre, né? Então, quando o Shigaraki, ele dá a porrada ali pra derrubar essa estrutura que leva os heróis ali a se formarem e ele acaba derrubando tudo isso perante a sociedade através das fragilidades relacionadas ao Hawks e também ao Endeavor e faz com que muita pessoas ali, boa parte da sociedade, perca a fé nos heróis, isso faz com que a gente consiga enxergar que existia realmente uma lacuna tão forte que a primeira porrada que o Shigaraki junto com o Dabi deram fez ruir tudo isso perante a sociedade. E essa base, essa formação, é importante pra que essas coisas sem noções que os vigilantes estão fazendo na sociedade de Bukonohiro ocorresse na formação de um herói. Só que quando o herói chegava lá no topo, ele chegava completamente corrompido seja pelo seu próprio ego, seja pelo seu salário, seja pelas demonstrações de carinho seja por tudo isso, os heróis acabavam chegando corrompidos e é isso que o Stein, não defendendo a filosofia do Stein de matar as pessoas ou coisa do tipo mas é isso, exatamente isso que o Stein falava sobre essas questões envolvendo os heróis e é por isso que ele admirava tanto essa figura do All Might mas ao mesmo tempo ele abominava essa figura, esse símbolo da paz que a sociedade tanto criou, que tanto almejou, que gerou tanto, digamos assim tanto lucro em cima dessa situação e então ele acaba se revoltando contra a sociedade a gente realmente já conversou aqui nos reforços e tudo mais sobre o personagem se tornaram um grande anti-herói ali durante a obra de Bukonohiro mas vamos ver o que o Horikoshi vai fazer durante todas essas ações a gente que estava observando essa conversa entre o Deku e os vigilantes a gente acaba tendo um quadro mudado e o Deku passa a conversar com o quinto portador o questionamento ali do Deku sobre as ações que a gente tem sobre esses questionamentos realmente sobre os pontos ali dos vigilantes e também dos heróis isso é fundamental para a gente começar a entender um pouco sobre a cabeça do personagem e faz com que até mesmo que ele fale que ele precisa ficar mais forte porque se nem o Genish, o Endeavor e o Hawks conseguiram parar o All For One e o Shigaraki ele vai ter que usar todo o seu poder ali relacionado ao One For All para conseguir parar os dois personagens de uma forma de acabar com essa guerra de uma vez por todas que ele precisa usar todo o poder do One For All para poder derrotar os demais personagens ali tanto o Shigaraki quanto também o One For One então ele sabe que ele vai ter que agir junto com esses personagens mas ao mesmo tempo ele vai ter que crescer e realmente aprimorar mais essas individualidades que ele conseguiu através do One For All e aí que a gente volta às memórias do vestígio antes do Deku acordar do coma porque a gente começou a entender e observar que os demais portadores questionam por que o segundo e o terceiro não querem ajudar o Deku qual é a atitude que o Deku tomou que fez com que o segundo e o terceiro portador não quisesse ajudar o protagonista e aí finalmente nós vemos o rosto ali dos dois portadores e o segundo portador é a cara do Bakugou e você fala, caraca, o que que tá acontecendo aqui? ele tem uma cicatriz ali né, que cruza o seu rosto pra deixar ele um pouco mais badaço né, badass e tudo isso realmente acaba perguntando cara, como assim Onikoshi? como que o segundo portador tem a cara do Bakugou? será que lá de trás a gente já tem essa relação ali entre a família Katsuki e também o One For All e todas essas ações e é por isso que o Bakugou tem uma individualidade extremamente forte já que ele descente também de um portador do One For All será que vai ter alguma coisa que realmente faça a diferença ou que talvez acrescente um poder a mais para o Bakugou? a gente vai ter que conversar e discutir isso por muito mais tempo porque muitas pessoas que já discutiam e já conversavam sobre essa aparência ali do Bakugou e sobre, ah, o personagem viajou no passado pra pegar ali e salvar ali o primeiro portador ou coisa do tipo muitas pessoas já tinham essa teoria mas vamos ser um pouquinho mais pés no chão porque eu acredito que realmente possa ser o avô ou o bisavô do Bakugou e é por isso que o personagem sempre teve essa individualidade completamente destoantes dos demais personagens realmente já sendo um destaque desde o seu ensino fundamental então a gente já começa a observar e entender o que o Horikoshi quer nos passar através dessa imagem relacionada a esse segundo portador ser a cara do Bakugou e é claro, se o segundo portador tem a cara do Bakugou o terceiro vai ser completamente ali digamos, não irrelevante mas o terceiro acaba sendo alguém que não vai ter tanto destaque porque essa revelação acabou realmente tirando o nosso foco do capítulo e a gente vai discutir bastante coisas sobre isso bom, é revelado que o nome do irmão do Wall for Run ele acaba tendo o nome ali de Yoshi que era mantido prisioneiro pelo Wall for Run quando o Wall for Run observa que ele havia criado uma das individualidades que pode bater de frente com ele ele acaba prendendo o seu irmão e aí fazendo com que todas essas ações acabassem realmente ocorrendo através ali dessas circunstâncias o segundo portador acaba revelando porque ele se recusa a ajudar o Deku e ele fala que ele se recusa a ajudar o personagem porque ele não quer que ele salve o seu inimigo que ele realmente fala que ele se recusa a ajudar alguém que quer salvar o seu inimigo como que pode na cabeça do Deku ele pensar em algumas circunstâncias em salvar o Shigaraki e aí o Yoshi acaba realmente o primeiro portador acaba colocando ali parafusos miolos na cabeça do segundo portador dizendo que quem salvou ele das mãos do Wall for Run foi o segundo portador foi você mesmo e aí ele fala se você acreditou em mim que mesmo eu sendo irmão do seu arco inimigo e você estendeu a sua mão para me ajudar por que você não vai ajudar ali este garoto a estender a sua mão para salvar o Shigaraki para tentar salvar este personagem e aí que o segundo portador entra em parafusos ali desses questionamentos relacionados aquilo que o Yoshi fala para ele ele realmente não acredita muito nessas ações sobre o fato ali do Deku querer salvar o Shigaraki e aí que a gente começa a entender sobre o porquê dessas ações por que todas essas questões o segundo portador realmente está confuso nessas decisões do primeiro portador e ele acaba perguntando ali para o Yoshi sobre se ele realmente acredita no Deku se ele realmente bota a fé que o personagem vai salvar e vai acabar com este ciclo que o Wall for Run tem feito por milhares de anos e aí o Yoshi diz que sim que ele acredita da mesma forma como o segundo acreditou nele e deu origem ao One for All cara, eu achei isso interessante então quer dizer a gente já começa a ter um pouco mais desses questionamentos que o primeiro estava ali mantido em um cativeiro e o segundo salvou o personagem e aí eles acabaram tendo uma amizade acabaram conhecendo e o primeiro portador passou o One for All para o segundo o segundo portador acabou tendo essa confiança no primeiro e acabou através disso tendo a criação do One for All será? será que se nessa união do Deku com o Shigaraki possa nascer uma nova individualidade? vocês acham que possa realmente ter ali essa individualidade capaz de derrotar o One for All de uma vez por todas? eu achei uma ideia interessante porque a união de alguém que poderia ser inimigo do segundo portador com o Yote acabou fazendo com que o One for All nascesse de uma vez por todas? vocês acham que teria um aspecto do personagem fazer com que nascesse uma nova individualidade com o encontro do Deku com o Shigaraki? fica aí o questionamento para a gente entender um pouco mais e discutir neste capítulo do Boku no Hiro nesse novo capítulo de Boku no Hiro e aí no final do capítulo temos o entendimento que agora todos os portadores estão ao lado do Deku depois dessa conversinha mole que o Yote jogou ali para o segundo portador e ele realmente acreditou ali no personagem agora todos os portadores estão ali ao lado do Deku e eles vão ajudar o personagem a aprimorar eu acabei errando isso no reforço não acreditei realmente que o Deku já estava utilizando todas as suas individualidades que ele tinha todas as suas individualidades porque eu falei ali que o Horikoshi iria nos falar ele iria nos passar ali se o Deku estivesse realmente utilizando todas as suas individualidades ele acabou fazendo isso mas de uma forma de ocultar para depois mostrar se no capítulo passado a gente teve ali o Deku atropelando ou os resultados do Deku atropelando o muscular agora a gente teve todas essas questões e revelações de que o personagem tem todas as suas individualidades à sua disposição bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essas questões como assim cara o Bakugou ali o Bakugou o segundo portador tem a cara do Bakugou a gente vai falar bastante sobre isso o que vocês acham sobre esses questionamentos levantados sobre o vídeo vocês acham que o Yot tem razão vocês acham que a união do Deku com o Shigaraki possa criar uma nova individualidade e parar de uma vez por todas o All For One ou vocês acham que não que não tem nada a ver que o Deku vai partir para cima do Shigaraki e vai mostrar quem é que manda então deixa aí nos comentários para a gente falar e discutir ainda mais nesse vídeo e se você chegou até aqui nesse vídeo deixe a hashtag o segundo é o Bakugou sim a gente comenta a gente discute porque cada reação nesse vídeo ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil quando você conversa quando você faz o seu comentário você ajuda a trazer mais fãs de Boku no Hero aqui para o canal do Geek Brasil e dar aquela forcinha marota para nós continuarmos crescendo isso é tudo pessoal valeu não porque no não não mac eu 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 eu